Pra você é uma ótima noite plantonista, tudo de bom, é segunda-feira, é noite de plantão 47 aqui na planta, tudo bem, tá tudo tranquilo? Eu espero que sim, espero que o seu final de semana tenha sido daqueles, ó, dos bons, aquele com a família, que você tem aproveitado muito, tem o pessoal que gosta de viajar, tem o pessoal que gosta de ficar em casa, independente, né, do que você tenha feito no final de semana, eu lhe dou as boas-vindas e conto com a sua audiência a partir de agora aqui na TV Plão, hoje é segunda-feira, 11 de março, tempo passando rápido, mas você, como sempre, batendo carteirinha, batendo ponto aqui no plantão 47, muita coisa pra contar no programa de hoje, claro, eu quero a sua participação, daqui a pouco eu chamo você no nosso WhatsApp, daqui a pouco eu chamo você no nosso Facebook, tá certo? programa de hoje, gente, com muitas notícias e olha, vamos falar muito de Andradas aqui hoje, viu? Nós vamos falar muito de Andradas, o final de semana extremamente violento na cidade de Andradas, daqui a pouco eu trago os destaques pra você, vamos falar de Poços de Caldas também, tem o Cubo Misterioso no plantão 47, tá bacana demais o programa, tá certo, plantonista? Então tá joia, coloca pra mim aí os nossos meios de comunicação, tropa de elite participando com a gente no WhatsApp e também no facebook.com.br tvplanweb, programa ao vivo também no Facebook. Ó, por falar em ao vivo, hoje, excepcionalmente hoje, o plantão 47 tá um pouco mais curto, programa geralmente com uma hora e meia de duração, programa de hoje com uma hora de duração, e eu explico porquê, plantonista, eu explico porquê. Hoje, dia 11 de março, daqui a pouco, logo após a edição do plantão 47, nós vamos ao vivo, sabe pra onde? Lá pro ginásio doutor Arthur de Mendonça Chaves, hoje tem início a quinta Copa TV Plan de Futsal, olha só como que o tempo passa rápido, né gente? Esses dias atrás a gente tava falando da primeira Copa, daquele quadrangular, veio ganhando corpo e eis que estamos na quinta Copa TV Plan de Futsal. Ano passado foi no segundo semestre, né? O normal, dentro do calendário de eventos do Grupo CIOF de Comunicação, é sempre no primeiro semestre. Esse ano a gente volta ao normal. Ano passado foi um ano de Copa do Mundo, um ano de eleições também, então daqui a pouco a gente vai girar a nossa equipe lá do ginásio doutor Arthur de Mendonça Chaves, o Gasparino na narração, o repórter Luiz Felipe Galo, né? Trazendo todas as informações da quadra e os comentários do Luiz Felipe CIOF. Tá bacana demais, a nossa equipe já está por lá, já foram feitos todos os testes e daqui a pouco tem a Caldense entrando em Campa Caldense, que é a atual campeã da Copa TV Plan de Futsal. Então por isso o programa hoje, ele é mais curto aqui na TV Plan. Tá certo, gente? Vamos com os destaques do programa. Eu citei Andradas aqui, eu vou abrir o programa tocando nesse assunto, porque duas pessoas foram mortas na cidade de Andradas neste fim de semana. Em ambos os casos, as vítimas foram esfaqueadas. Tenso o final de semana em Andradas. Olha só que história, uma arma enterrada em um sítio foi encontrada pela polícia, encontrada pela polícia militar aqui no sul de Minas. É só o que faltava, né? Começar agora, achar arma enterrada no meio da terra. Isso aconteceu aqui no sul de Minas Gerais e daqui a pouco a gente conta pra vocês. Uma outra história? Olha só, um homem foi preso pela guarda municipal após exibir a sua genitália. Sabe onde aconteceu isso, gente? Aqui na área central da cidade. Tô falando sério. Isso aconteceu aqui na Rua Cis Figueiredo. Isso aí é crime e ele foi pro Chilindró. Daqui a pouco eu conto essa história pra você, porque tá chegando ela, a repórter Angélica Zucauskas, com mais destaques aqui no plantão. Boa noite, Angélica! Olá, Paulo Marcelo e plantonistas. Turista francês é resgatado pelo corpo de bombeiros de Poços de Caldas após ter uma parada cardíaca ao subir a trilha do Cristo. Bebê de 12 dias engasga e mãe é orientada para desobstrução de vias aéreas. E ainda, grande quantidade de drogas é apreendida pela polícia militar no Jardim Bela Vista, em Poços. Tudo isso agora no Plantão 47. Obrigado, Angélica Zucauskas, tá vendo? Já tem muita coisa pra contarmos aqui no Plantão. É claro que tem entretenimento também no programa, não é isso? Tá na hora do Cubo Misterioso. A dica continua. E depois da vinheta eu conto pra você. Vamos de Cubo Misterioso no Plantão. É, Cubo Misterioso começando a semana. Prêmio inicial, R$ 50,00. E é claro que nós queremos a sua participação. Lá no WhatsApp, já mandou a sua mensagem? Manda pra cá, 999273591. O que será que será? O que será que tá aqui dentro, hein? Tá valendo R$ 50,00? Só lembrando, né, plantonista? O prêmio vai acumulando semanalmente até chegar no nosso limite máximo. R$ 250,00. Quer dizer, você tem cinco chances pra acertar o que está aqui dentro. Tá certo? 999273591 ou no facebook.com.br A dica da semana continua. O que está aqui dentro está sempre nas alturas. Você tem algum palpite, plantonista? Tem algo pra contar? Manda. Quem sabe você não é o sortudo ou a sortuda do Cubo Misterioso hoje no Plantão 47. Tá certo? Vai mandando a mensagem. Se sair o ganhador, a gente conta aqui pra você. Eu tenho um recado importante pra você e é hora de falar do Prado Supermercado. Olha, gente, lá vocês encontram super promoções. É uma melhor do que a outra. Pra hoje tem arroz Super Eco, pacote 5 quilos por R$ 11,98. Tem palmitio multi-augusto, pote 300 gramas por R$ 4,98. Épo agora da quaresma, né, gente? Filé de tilápia bolonha, sabe quanto? 500 gramas por R$ 17,90. E ainda, sardinha magues, pacote 800 gramas por R$ 8,98. Pessoal da cerveja tem a Bando Aiser, uma Long Neck, por R$ 2,99. Tem suquita, 2 litros, R$ 3,69. E ainda, pessoal da limpeza, né, detergente em pó surf, R$ 1,4,98. Promoção válida até amanhã no Prado Supermercado. Esse grande parceiro aqui do Plantão 47. Tá na Zona Leste, no Itamaraty. Um abraço a toda a equipe do Prado Supermercado. Vamos seguindo aqui com o programa, gente? Dando início ao noticiário. Olha só, final de semana eu disse que foi muito agitado, não só na região, como também em Poços de Caldas. Eu começo falando de um rapaz de 19 anos que foi preso. Ele e um adolescente. Adolescente foi apreendido, rodou na história também. Bom, infelizmente o tema é sempre o mesmo, né? Tráfico de drogas. Isso aconteceu na noite de sexta-feira. Foi pra abrir o final de semana policial aqui em Poços de Caldas. A ocorrência aconteceu na rua José Amaral. E sabe de que maneira a polícia chegou até esses dois miliantes? Através da denúncia anônima. A importância do 190, isso faz toda a diferença. A denúncia dava conta de que lá naquele local haviam duas pessoas, possivelmente comercializando as drogas das proximidades. E aí o bicho pegou. A polícia foi pra lá. Operação de combate ao tráfico de drogas. No momento, gente, a equipe chegou. Entre elas, a equipe da Roca. O pessoal da Roca a gente sabe, né? Quando eles vão, é praticamente certo de que alguém vai rodar na história. Por qual motivo? Os cães, os farejadores, andam junto deles. A polícia foi pro local. E aí, os dois rapazes estavam lá, tentaram fugir do local quando avistaram as viaturas, só que não deu tempo. O menor tinha função de olheiro. Aquela velha história, né, gente? O menor tá sempre lá, de olheiro, colaborando ali com os comparsas. Só que no meio da corrida, ele acabou errando pega. E literalmente, ele levou um trupicão, tropeçou, e aí, meu amigo, caiu. A polícia foi pra cima, fez a abordagem, posição de estrelinha nele, né? Próximo da Barão do Campo Místico, ali na área central, o outro suspeito também foi detido. Durante a fuga, o rapaz de 19 anos espessou ali uma sacola, né, no meio de uma mata. O material foi localizado pelo cão farejador. Bom, dentro da sacola, havia porções de maconha e crack. O rapaz teve que abrir o coraçãozinho dele, né? Eis que chega, Juliano Marquezine, aquele momento que o cidadão, que o meliante, tem que abrir o coração. Ele tem que falar com o coração pra polícia militar. E não é que ele contou, ele contou que na casa dele tinha mais drogas. É, ele não chamou o pessoal pra ele tomar um café e um chá na casa dele, não. Mas ele abriu o coração, falou, ó, na minha casa tem mais drogas. A polícia disse, então é pra lá que nós vamos agora. Cidadão no camburão, rumo à casa, né, do suspeito. Chegando lá, é a velha história. A mãe tava lá, certamente não sabia de nada. Polícia bate na porta, o filho tá no camburão. Seguinte, tô com seu filho aqui, minha senhora. Nós queríamos a sua autorização pra adentrarmos na residência. A mãe de bem autorizou. A mãe autorizou a entrada dos policiais. E lá dentro do imóvel, assim como o dito curto tinha contado pra PM, a polícia localizou seis pedras de crack, cinco buchas de maconha, tabletes da mesma droga, no caso a maconha, e ainda dois rádios comunicadores. Até rádio comunicador tinha no quarto do rapaz. A polícia começou a vasculhar ainda mais. E ainda separaram lá, no meio da bagunça, uma balança, celulares, até máscara tinha, além de um soco inglês. Tinha uns trocadinhos também lá, R$ 274,00 em dinheiro. Essa história terminou assim. Abriu na sexta-feira, as ocorrências policiais aqui em Postos de Caldas, e terminou com o adolescente, o nifetim do crime apreendido, e o menor pra trás do xilindró. A mãe fica naquela, né? Oh, o que que eu fiz? Onde foi que eu errei? O que que eu fiz pro meu filho e pra esse mundo das drogas? Infelizmente, gente, é rotineiro aqui em Postos de Caldas. Não é diferente também em outros municípios. Ó, quem que gosta de subir o Cristo, aí levanta a mão. Pessoal que tá em casa, fica aquela dica importante. Domingo quase que eu fui subir o Cristo. Juliano gosta muito de praticar esporte. Juliano é corredor, inclusive. O Marcos Queerubim já é mais daqueles que ficam em casa, né? O Marcos gosta de um videogame, gosta de uma guitarra. Ele não é de futebol, né? Não é da galera do esporte. Mas, ó, por que que eu tô tocando nesse assunto de esporte, de Cristo? Gente, um turista francês. Tô falando sério. Francês, 71 anos. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória durante um passeio. Sabe onde? Na trilha do Cristo. A imagem aqui pra você. Isso aconteceu na manhã de ontem aqui em Postos de Caldas. E vou falar, não foi? Olha, eu vou elogiar aqui o trabalho do Corpo de Bombeiros. Eu vou elogiar também o trabalho da equipe do SAMU, nesse caso. Por qual motivo? Eles não desistiram do paciente. O turista foi reanimado por cerca de uma hora até conseguir apresentar melhora e ser resgatado ali na trilha. Eles não tiraram ele do local enquanto não conseguiram fazer ele voltar. Ainda conforme os bombeiros, o turista só foi reanimado graças ao equipamento, né? O desfibrilador, que ficou muito conhecido há algum tempo atrás, naquele jogo entre São Paulo e São Caetano, né? do atleta Serginho, que acabou falecendo naquela época também. Mas ali pra cá teve uma grande notoriedade esse aparelho. A vítima só apresentou resposta após levar cerca de oito choques. É, o pessoal foi muito guerreiro ali. Ele foi um guerreiro também, o turista, né? Mas os profissionais da saúde que ali estavam, tanto dentro do Socorro, os bombeiros, quanto o SAMU, eles foram muito, mas muito profissionais. Bom, esse cidadão, esse turista, ele já tinha caminhado cerca de 200, 250 metros até chegar nesse ponto que ele passou mal. E ali os bombeiros tiveram uma dificuldade imensa em transportar a vítima até a ambulância. Quem já subiu a trilha sabe do que eu estou falando. É um local de difícil acesso e tem, sem contar também, ele não é uma pessoa pequena. 120 quilos o peso dele aproximadamente. Por isso foi preciso usar uma marca especial dos bombeiros. O nome dela é Skid ou Sked. Essa marca, ela é própria para resgate em locais de difícil acesso. Essa marca. Então, foi um trabalho muito difícil por parte dos profissionais. Bom, o turista foi levado de ambulância pelo SAMU até o Santa Lúcia e lá ele permanece em observação. Espero que ele esteja melhor. É um susto danado. Ontem estava muito calor pela manhã. E é sério, quase que eu fui ontem subir a Serra de São Domingos, a trilha do Cristo, que é um local muito bonito, só que acaba enganando às vezes, né? Porque quando a gente está lá no meio da mata, é fresquinho, né, Juliana? É um local muito legal. Só que quando você sai e você pega aquela trilha sem as árvores, a gente, olhando aqui do centro, até comentei na Transamérica hoje, olhando do centro, parece que é um pequeno trecho, mas não é. Tem muito caminho para chegar ainda e o sol ontem estava muito pesado. Bom, no caso dele, ele não chegou, né, lá nessa trilha. Ele estava ali no meio da mata também, mas espero que ele esteja melhor e tem que se preparar fisicamente, porque a trilha do Cristo não é brinquedo, não. Vamos para Andradas, bora descer a serra. Eu quero a sua participação aqui no Plantão 47. Você que é de Andradas, você que é da região também, estou esperando você no 999273591. Olha, gente, Andradas, final de semana foi daqueles, mas foi um final de semana extremamente violento. Teve uma discussão lá na zona rural de Andradas e durante essa desinteligência, o que aconteceu? O rapaz acabou perdendo a vida. Trata-se de Cássio Luiz de Souza, ele que tinha 23 anos de idade. O caso aconteceu na Chácara Lagoa Dourada, lá no bairro Sobres. Eu tenho imagem para você. Olha só o que acontece. Esse local é muito conhecido lá como a olaria do Romildo Cocão. Testemunhas contaram que teve essa discussão, teve essa desinteligência entre esse rapaz e um casal. Eles dividiam a casa. Eles dividiam a casa. E aí teve um crime com uma arma branca. Ele já foi socorrido sem vida. Infelizmente, o golpe ali de faca foi fatal. Os autores, Ronil, Rosilda Vicente, de 42 anos, e Ivanildo Freita, de 41 anos. Eles foram localizados no interior da residência. A Rosilda deu a versão dela. O que ela contou? Ela disse, eu estava em casa quando o vizinho entrou e pediu um pedaço de bambu. Entrou com um pedaço de bambu nas mãos. Ele estava pedindo por comida. Não é aquela política da boa vizinhança, né, Juliano? Porque tem aquele vizinho que sempre vai na casa da gente, bate, pede ali um pote de açúcar, pede uma coada de café, não é isso? Só que nesse caso não aconteceu isso. O rapaz foi e pediu, ela negou o pedido. O rapaz, como ela citou, estaria com uma vara de bambu na mão. E aí, sabe o que o rapaz fez? Segundo a versão dela, começou a agredi-la. Começou a dar bambuzada na cacunda da moça. Você está maluco? Na ocasião, ela fugiu do local, o rapaz foi atrás dela, o rapaz perseguiu e aí, foi no momento que ela se viu que precisava se defender. A versão dela, ela contou tudo. Diz que pegou essa faca para se defender e desferiu um golpe. O golpe foi fatal, plantonistas. Acertou o peito da vítima. O colega dela, o companheiro dela, disse que antes do acontecido, ele estava deitado e teria ouvido um barulho no interior da residência. Ele foi até o local e ali ele já presenciou a cena. Ele já teria presenciado a cena da agressão, a sua mulher sendo agredida pelo rapaz que estava com um bambu, uma vara de bambu na mão. Ele disse também que desferiu um chute, teria empurrado a vítima para fora da casa e teria até mesmo pedido para ele ir embora. Bom, quem vai contar essa história, na verdade, quem vai explicar essa história com mais detalhes, sem sombra de dúvidas, é a polícia civil através da investigação. Até porque o rapaz não está mais aqui para contar a versão dele. O casal foi encaminhado para a delegacia da polícia civil de Andradas. Que situação, hein, gente? Que situação é essa da cidade de Andradas? Olha só, hein? Quero dar um recado para você da Guadalupe Estofados. O mês de março é um mês muito, mas muito especial na Guadalupe Estofados. Olha, tem poltrona, é aquela promoção da poltrona que está de volta. O que acontece? Na compra de qualquer sofá, no pagamento à vista, você ganha uma linda poltrona. É disso que eu estou falando. Comprando qualquer sofá na Guadalupe Estofados, você leva inteiramente grátis uma linda poltrona. Não deixe passar. São estofados de alto e médio padrão. É o outlet. É preço de fábrica. Não deixe passar o tempo, não fique de fora. É Guadalupe Estofados na Rio Grande do Sul, 677. Ao lado aqui da TV Plan, é nossa vizinha. É Guadalupe Estofados. É parceira aqui do plantão 47. Fecha não comigo aqui, tropa de elite. Teve ação também da 18ª Companhia Independente. Olha a gente, a PM foi para o choque. Eles apreenderam na tarde da última sexta-feira um fuzil calibre 7.62. Enche a tela para mim que eu conto essa história para você. Ô gente, a arma, ela estava enterrada em um sítio e foi localizada por um cão farejador. É, não pense você não que os cães só farejam drogas. Armas também. A polícia chegou nesse local através do 190. Importante a participação da população. Esse caso aconteceu em um sítio na zona rural de Botelhos. Com apoio do grupamento especializado e da Roca, eles foram lá para o local. Começaram a buscar, os cães começaram a demonstrar ali uma certa alegria porque esses cães são assim. Quando eles acham ali o objeto, eles já começam a fazer aquela festa ali para os militares. E não é que estava lá mesmo, gente. Tinha lá debaixo da terra um fuzil enterrado. Estava dentro realmente do chão. para você ter uma ideia do quanto esses cães são bem treinados. O fuzil não estava ali na terra somente. Ele estava dentro de um cano plástico de PVC. Você vê que estava bem embalado, inclusive. Um sitiante de 58 anos foi preso nessa história. O sitiante e a arma apreendida foram levados para a delegacia. Eu fico impressionado com a quantidade de denúncias que nós temos, tanto em Andradas quanto em Boteiros quando se trata de armas de fogo. há essa discussão com relação à posse de arma. Creio eu que nesse caso a arma certamente não tinha o registro se não está em dia. Nem se tivesse já a lei da posse de arma estaria dentro da lei. Então, essas denúncias, pelo menos eu imagino que daqui a alguns meses devem até diminuir. O pessoal vai ter a possibilidade certamente de ajeitar os registros, mas vale lembrar, ainda é crime. Um lavrador de 43 anos morreu após ser esfaqueado em uma briga de bar lá na cidade de Andradas. Esse aí, gente, é o outro caso de Andradas que nós trouxemos nos destaques aqui do plantão 47. Esse crime aconteceu lá no bairro Capão do Mel, bairro Capão do Mel que já apareceu inclusive em outras ocorrências aqui no nosso programa, hein? Esse crime, gente, aconteceu depois que a vítima tentou defender a sogra. Tô falando sério, gente. A vítima tentou defender a sogra que era ofendida pelo companheiro. O autor das facadas é um cidadão de 47 anos. Ele foi embora depois que ele foi ali. Ele teve uma discussão. Aí ele foi embora e resolveu voltar. O machão resolveu voltar portando uma arma branca. Tava ele a faca. E ele foi extremamente covarde. Ele esfaqueou a vítima e depois fugiu. Trata-se de Márcio da Silva. Gente, a vítima foi socorrida, foi levada para o pronto-socorro da cidade, mas não resistiu e acabou morrendo. Antes de dar entrada ao hospital. Ele era casado e deixa dois filhos. O corpo foi sepultado ontem à tarde em Santo Antônio do Jardim. Santo Antônio do Jardim que fica no estado de São Paulo. Já é divisa ali com o município de Andradas. Andradas é muito próximo ali de Santo Antônio do Jardim. Mas que final de semana tenso na cidade de Andradas, hein? E por volta da uma hora da madrugada do último sábado, teve a operação padrão na Praça Dom Pedro II. Os agentes da Guarda Civil foram para o choque também. As imagens aqui no plantão para você. Aliás, esse trabalho nós chegamos a divulgar na semana passada que seria feito. é um trabalho em conjunto entre a Guarda Municipal e a Promoção Social. Eles passaram as informações às pessoas que foram abordadas e também receberam informações de pessoas de que o indivíduo estaria na Assis Figueiredo. E olha, tem maluco para tudo nesse mundo. Tem maluco para tudo nesse mundo. E esse aí, segundo a denúncia, estava expondo o órgão gerital. estava com os documentos literalmente para fora, gente. Diante da informação, a GM foi até o referido local e não é que visualizaram um rapaz de 32 anos de idade. Já não é moleque, já não é criança. Né? E a informação que eu tenho é que ele já é conhecido no meio policial, viu? Já tem uns carimbinhos ali no passaporte. É, o carimbo dele seria para o tráfico de drogas, viu, gente? Tipo roubo, por tentativa de homicídio. E aí ele resolveu inovar. Falou, vou mudar o carimbo do meu passaporte agora. Quero fazer algo diferente. Resolveu, gente, expor as partes íntimas na área central da cidade. Está querendo é passear de camburão um cara desse, né? Está querendo é passear de camburão. Quando a viatura se aproximou do rapaz, do exibido, né? Do Maria vai com as outras, o que aconteceu? Ele entrou numa drogaria. Ele foi abordado e preso em flagrante por ato obsceno. Bom, tiveram que dar um cheguinho na UPA, é um trabalho de prática ali por parte das autoridades e depois ele foi para a delegacia. Onde será que ele vai expor agora, né, Marquinhos? Quero ver, porque vai brincar assim não sei onde. É muita falta de respeito. Certo, já tinha ali um monte de carimbo e falou assim, agora eu quero mudar o esquema, né? Pelo amor de Deus. Olha, gente, tudo isso aconteceu no final de semana aqui em Poços e também na região. Tem agora a agenda do Senac aqui no programa. É, começar a semana pensando, né, no desenvolvimento pessoal. Isso faz toda a diferença, hein, gente? Ó, pra essa semana tem técnico-informática, cargo horário de 1.200 horas. Curso já começou, inclusive, né, no dia 27 de fevereiro. Tem depilação também com linha. É, esse curso tá sendo super procurado. Início no dia 22 de abril, curso com 15 horas, tá certo? Cargo horário do curso de 15 horas. Tem também design de sobrancelha, cargo horário é 48 horas, início no dia 11. Esse curso tá pra começar hoje, viu? Teve muita procura também lá no Senac. Bom, tem muitas vagas esperando por você na estrutura do Senac aqui de Poços de Caldas. Por exemplo, depilador, 160 horas de curso, início na próxima semana, no dia 18 do 3. E pra quem quer fazer o curso de cabeleireiro, período da tarde, tem também início pra 6 de maio, curso com cargo horário de 400 horas. Tem curso na área de línguas também, idiomas também. É, libras, olha que bacana, 160 horas de curso, início no dia 1º de abril. Tem espanhol básico com cargo horário de 160 horas, início no dia 6 de maio. E ó, tem uma coisa bacana aqui que você vai gostar. Vai acontecer uma palestra gratuita, é, os primeiros passos em Libra. Essa palestra acontece na próxima quarta-feira, dia 13 de março, às 7 horas da noite. Consulte os pré-requisitos, os valores dos cursos, as formas de pagamento na unidade do Senac aqui de Poços de Caldas ou pelo site www.mg.senac.br. É, o Senac aqui de Poços de Caldas na Zona Leste, na rua Serra Azul. O telefone é o 35-21-01-31-50. É Senac, é parceiro aqui do plantão 47. Um abraço ao Ronaldinho Sioff, a Lina, toda a equipe do Senac. Olha, gente, a partir da próxima segunda-feira, estarão abertas as inscrições para mais de 100 vagas que são oferecidas para as feiras livres aqui de Poços de Caldas. Que bacana esse tema. Quem está chegando para contar é Angélicas do Causcas, na companhia do Márcio Pinto. Boa noite, pessoal. É isso mesmo, estão sendo ofertadas mais de 100 vagas para as 11 feiras livres aqui de Poços de Caldas. E atenção, as inscrições começam na segunda-feira, dia 11 de março, do meio-dia, às 6 da tarde, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que fica na rua Pernambuco, número 265, no centro. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Vice-Prefeito e também Secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Flávio Faria. Primeiro, secretário, esse processo todo começou lá atrás, em 2017, toda a organização das feiras livres, né? Exatamente. Esse trabalho foi um trabalho de equipe, foi um trabalho que envolveu várias mãos com o foco de potencializar e valorizar as feiras livres de Poços de Caldas. Nós sabemos a importância que elas têm não só na geração de renda, na geração de emprego, mas também é um grande atrativo turístico, principalmente a feira de sábado do mercado municipal. Então, foi feito um trabalho de equipe em 2017, onde foi feito todo um mapeamento das feiras livres do município de Poços de Caldas. posteriormente tivemos uma participação muito importante e ativa por parte da promotoria pública através da pessoa do Dr. Sidney Botia e através dessa construção com a associação dos feirantes conseguimos aí fazer um levantamento da feira livre de Poços de Caldas e posteriormente apresentamos um projeto alterando a legislação da feira que era de 77, alteramos essa legislação, então o legislativo também teve um papel muito importante nesse processo e agora nós estamos aí colhendo os frutos. gerando mais postos de trabalho nas feiras livres do município de Poços de Caldas mais de 100 espaços que estão sendo criados contribuindo aí para os nossos agricultores, para a população de Poços de Caldas ter aí uma feira com mais atrativos para atender a nossa população. E são vários modelos, né? Produtos naturais, frutas. Exatamente, a feira é uma feira muito bacana, é uma feira tradicional em Poços de Caldas, nós sabemos a importância que a feira tem para o nosso município, a nossa vontade era de potencializar cada vez mais a feira livre com a aprovação da legislação e agora a abertura de novas vagas, torcemos para que essas vagas possam ser preenchidas criando novos postos de trabalho e como eu falei, potencializando e valorizando a importância da feira livre de Poços de Caldas. Nós sabemos que por exemplo a feira de sábado é uma feira que não só tem a presença da população de Poços de Caldas mas também uma presença muito marcante de turistas, então nós estamos trabalhando com muita garra, com muita dedicação, foi um trabalho coletivo e o fruto agora é a geração de novos postos de trabalho na feira livre de Poços de Caldas. É importante se atentar aos requisitos que o edital estabelece. Exatamente, as pessoas interessadas em participar elas precisam entrar no site da prefeitura, verificar lá todos os requisitos que são necessários para que ela possa participar e disputar uma vaga na feira livre. E destacando que vai ser um processo de seleção, nós temos uma comissão essa comissão ela é composta por servidores da prefeitura e também por representantes dos feirantes é uma comissão que vai estar avaliando as propostas levando em consideração o edital para se contentar potencializar e permitir que as pessoas possam participar e usar esse espaço que está sendo aberto nas feiras livres do município de Poços de Caldas. Muito obrigado pelas informações então lembrando o horário é do meio-dia às seis da tarde na rua Pernambuco número duzentos e sessenta e cinco na companhia de Márcio Pinto Angélica Zucalcicas para o Plantão 47 Uma bela oportunidade para o pessoal que é apaixonado na feira livre eu sou uma das pessoas que estou sinceramente estou de olho numa dessas vagas aí viu plantonista estou de olho numa dessas vagas aí da feira boa sorte aí a todos que vão participar ó está na hora de você conhecer o Emporo Gourmet e dar aquela recheada na sua cozinha gente está bacana demais aliás nesse período de quaresma Emporo Gourmet tem várias especialidades tem muitos peixes lá tem muitos peixes setor de frios está demais setor de carnes importadas também os produtos a granel tudo isso você encontra no Armazém Emporo Gourmet aqui em Poços de Caldas eu garanto para você os melhores preços o atendimento é super bacana e tem muita variedade lá na Avenida Magda Pinto Amarante na Zona Leste aqui de Poços de Caldas é Emporo Gourmet é parceiro aqui do plantão vamos embora para o intervalo daqui a pouco a gente volta até já de volta plantonista boa noite para você está chegando agora daqui a pouco tem a representação do plantão às 11 horas da noite e hoje tem o início da 5ª Copa TV Plano de Futsal daqui a pouco logo após o plantão 47 eu vou sair daqui vou correr para lá nós vamos ao vivo para o ginásio doutor Arthur de Mendonça Chaves hoje a partida inicial é transmitida ao vivo aqui pela TV Plano logo mais às 8 horas 8 e 15 da noite esperamos por você agora tem um recado da Oral-Sim Implante gente olha só quarta-feira dia 20 de março é o dia internacional da felicidade sabia disso? na Oral-Sim Implantes o dia internacional da felicidade é o momento perfeito para você realizar o seu tratamento com implantes dentários na Oral-Sim Implantes é muito mais fácil recuperar o sorriso que você tanto merece você só precisa ligar no telefone que está aparecendo para você 35-314-0300 é só ligar e agendar uma avaliação aproveite o dia internacional da felicidade o momento que a Oral-Sim Implantes preparou com muito carinho para você Oral-Sim Implantes sua referência em implantes dentários ligue e fale em meu nome 35-314-0300 gente Cubo Misterioso vamos sem vieta mesmo porque tem dica para você que não ganhou ainda está valendo 50 reais a dica do Cubo é a seguinte o que está dentro do Cubo Misterioso sempre fica nas alturas o que seria a dica do Cubo Misterioso para você está aqui embaixo responde aí está valendo 50 reais a dica do item que está dentro do Cubo é a seguinte está sempre nas alturas manda mensagem para cá 999-27-3591 ou no facebook.com barra tvplanweb gente mudando de assunto aqui olha pessoal tem Neto Automóveis aqui em Poços de Caldas já sabe disso são mais de 100 veículos seminovos esperando por você todos com taxas imperdíveis aliás financiamento é uma coisa que a equipe Neto Automóveis faz com muita maestria não é isso? você chega lá sai pilotando seu carro tenho certeza que você vai gostar aí muito Neto Automóveis está aqui na João Pinheiro aliás na Mansour Frey é tudo zona oeste é uma estrutura sensacional tem o zero quilômetro tem também os seminovos Neto Automóveis é mais um grande parceiro aqui do plantão 47 olha só gente domingo por volta das 5 e meia da tarde o corpo de bombeiros foi acionado nós já contamos essas histórias aqui no plantão em algumas oportunidades do outro lado da linha uma mãe desesperada em pânico junto da filha dela recém-nascida a bebê havia engasgado consequentemente você sabe né estava sem respirar bem ela ficou ali com as vias aéreas obstruídas e aí entra aquele trabalho extremamente profissional por parte dos militares do outro lado da linha o militar orientava a mãe para que ela fizesse os primeiros procedimentos nessa sequência uma viatura já estava a caminho da residência é um trabalho em conjunto é que eu estava falando com o pessoal hoje aqui nos bastidores quando dessa notícia para quem está ali não tem experiência no caso a mãe ou o pai que seja fazer esse procedimento realizar esse procedimento em poucos segundos para eles passa a ser uma eternidade bom nesse caso ainda bem a mãe teve tranquilidade ela acabou conseguindo botar em prática o que o militar do outro lado da linha passava para ela bebê após alguns minutos voltou a respirar aliás um recém-nascido ainda apenas 12 dias voltou a respirar e aí veio aquele alívio da mãe passados alguns minutos a viatura chegou até na casa da mãe de lá eles foram para a Santa Casa aqui de Poços de Caldas tem até uma foto aí da mãe junto com o pessoal do resgate bom a bebê já era já tinha nascido prematura de 7 meses e ainda engasga todo pai toda mãe principalmente quando eu não sei se nesse caso aí a mamãe é de primeira viagem mas a gente passa cada susto com o bebezinho que não é brinquedo não é muito comum a criança engasgar só que tem casos que a criança não volta e aí por isso é importante acionar o 193 porque os bombeiros eles tem uma técnica uma perícia impressionante a dica é sempre manter a calma olha nós noticiamos aqui na última semana gente que a prefeitura desenvolveria uma operação específica dentro do programa Poços Mais Seguras vocês lembram disso? bom o que aconteceu? foram várias ações né e agora nós temos um balanço que foi divulgado pela guarda municipal só pra você ter uma ideia ao todo foram 46 pessoas em situação de rua essas pessoas foram abordadas 13 foram encaminhadas duas foram embarcadas embarcadas é o que? foram receber ali um auxílio pra voltar né certamente pro município de origem outras 53 pessoas foram abordadas durante a operação presença e aí aquela operação que eles pedem a documentação da pessoa né porque também você tem o direito de ir e vir mas você também tem que se identificar ali pras autoridades nesse caso foi o que aconteceu bom dentro dessa história ainda uma pessoa foi conduzida por ato obsceno teve uma motocicleta apreendida também a operação foi desenvolvida em diversas praças e pontos aqui da área central do município teve apoio da polícia militar assim como nós noticiamos a guarda municipal a secretaria de promoção social né teve ali aquele trabalho da campanha não dê esmola e aí você tá fazendo tua parte plantonista não dê esmola viu não vamos fomentar a presença dos moradores em situação de rua até porque né o município oferece o município oferece isso aí ajuda né pra que essas pessoas possam de certa forma tentarem sair dessa situação de rua olha só câmeras de monitoramento registraram o momento exato em que um criminoso realizou um furto e uma ótica isso aconteceu aqui na área central da cidade presta atenção na imagem comigo plantonista o rapaz é um folgado o rapaz com um boné finge que é um cliente do estabelecimento e aí o que que ele vai? debruça em cima do balcão e ali tá se passando por cliente na tranquilidade perceba você na imagem que em dado momento a funcionária do caixa ela distrai ela vira o que que ele faz? ele aproveita pra pegar o celular que estava no balcão o rapaz sai como se nada tivesse acontecido esse vídeo tá bombando nas redes sociais já foi divulgado tá sendo divulgado nas redes sociais e aí gente muita gente não conhece esse rapaz mas as imagens podem até mesmo ajudar a polícia a encontrar esse cidadão mas na imagem é perceptível que esse rapaz tem tatuagem ele tem uma tatuagem no braço esquerdo isso certamente vai facilitar o trabalho da polícia militar e também da polícia civil aliás você pode entrar em contato através do 181 que é o disco denúncia a denúncia é anônima e o seu nome jamais será divulgado já mostramos em outros casos também aqui no plantão as vezes o balconista está ali a balconista ou balconista eles estão ali naquele local fazendo atendimento eles se distraem e esse tipo de gente vai lá e dá o bote na hora certa bandido é bandido olha só soluções informática em seu ponto de partida começa na estação do cartucho tem manutenção em impressoras manutenção em computadores no breaks monitores além de venda de cartuchos e toners tem a recarga também a manutenção do seu equipamento seja da sua empresa ou da sua casa tem que ser com essa equipe a solução é inteligente econômica é conforto e segurança para você se você é cliente já sabe lá tem o cartão fidelidade dá uma passadinha lá na Rio Grande do Norte 463 ou ligue 3721 2442 a estação do cartucho é parceira aqui do plantão 47 gente final de semana foi de muita chuva final de semana foi de muita chuva ontem também caiu uma chuva tremenda na capital paulista em São Paulo mas aqui no sul de Minas também teve muita chuva interior de São Paulo também sofreu nós estamos aqui na divisa com o estado de São Paulo o vídeo que você está acompanhando agora também está bombando nas redes sociais esse aí é um trecho da SP340 entre São João da Boa Vista e Espírito Santo do Piau perceba você na imagem que uma árvore grande obstruiu por completa a passagem dos veículos segundo informações e ainda bem não houve feridos porém a pista ficou interditada por aproximadamente 5 horas um trabalho danado para a concessionária a gente sabe que isso aí é um trabalho o pessoal vai lá eles cortam os galhos com uma motosserra para depois eles conseguirem fazer a retirada ali normalmente mas que chuva região sudeste sendo castigada pelas chuvas nesse final de semana mudando de assunto aqui no plantão a justiça de Minas Gerais condenou 25 integrantes de uma facção criminosa pelos ataques a ônibus no estado nós mostramos aqui inclusive ano passado em algumas oportunidades alguns desses crimes a sentença é do dia 1º só que foi divulgado na última sexta-feira pelo Tribunal de Justiça do Estado a pena é de 22 anos e 8 meses e 32 anos e 2 meses de prisão isso inicialmente em regime fechado de acordo com o Tribunal de Justiça do Estado o grupo cumpria ordens dadas e de onde vinham essas ordens de dentro dos presídios pelos chefes da quadrilha os 25 os 25 foram condenados por uso de arma de fogo por associação com o tráfico incêndio em edifício público e em transportes coletivos esse grupo já estava preso desde julho do ano passado eles estavam em regime disciplinar diferenciado o que eles tinham ali? eles tinham uma limitação de horário de banho de sol até mesmo com relação a direito a visitas a juíza responsável pelo caso determinou que eles fiquem nessa situação até julho de 2019 bom segundo a denúncia do Ministério Público o grupo atuava desde novembro de 2017 é uma organização criminosa o crime organizado e eles estavam ali recebendo ordens que vinham de dentro dos presídios nós chegamos até a falar aqui também que inclusive os agentes públicos sofriam ameaças e até mesmo atentados naquela onda de ataques mais de 100 ônibus foram queimados em diversas cidades do estado posso citar aqui para você Alfenas Itajubá aqui em Postos de Cabas nós tivemos um caso também em Pouso Alegre uma das pessoas foi absolvida por falta de provas de integração com a organização criminosa além disso a perícia constatou que a voz dos áudios enviadas pelo WhatsApp não correspondia com a do réu arrumou um advogado bom conseguiu livrar e dar da cana mas se está inocente está inocente o fato é que vários foram condenados é o crime organizado não tendo vida fácil aqui no estado de Minas Gerais uma adolescente de 16 anos sofreu um acidente depois de furtar uma motocicleta essa motocicleta gente ela estava estacionada na rua General Carneiro bem no centro de Alfenas isso aconteceu na última quinta-feira segundo a polícia militar o dono da motocicleta havia estacionado o veículo e quando ele voltou cadê a moto? não estava mais lá no local a PM foi acionada através do 190 realizou buscas e aí eles foram informados que uma motocicleta com as mesmas características havia batido em um muro ao chegar no local a PM encontrou o adolescente machucado bom ele foi socorrido e encaminhado para o hospital lá ele recebeu atendimento médico e na sequência ele foi encaminhado para a delegacia e aí chegou a hora do ninfetim do crime se explicar ele disse para os policiais que não havia furtado a motocicleta mas outro adolescente teria cometido o crime o menor disse ainda que estava andando na motocicleta com outro adolescente mas que ao sofrer um acidente o outro teria abandonado o local deixou o colega na mão? será que é verdade a versão dele ou não? fato é que a moto foi encaminhada ao pátio credenciado Detran lá da cidade de Alfenas olha gente no dia 3 de março lá no espaço cultural da Urca acontece a 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa aqui em Poços de Caldas o tema é os desafios de envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas chama a Angélica que ela conta tudo aqui no plantão é isso mesmo o recado agora é para quem já está na terceira idade a 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa já tem data marcada dia 13 de março próxima quarta-feira a partir das 8 horas da manhã no Espaço Cultural da Urca e quem vai nos trazer mais detalhes é o presidente do Conselho Municipal do Idoso Paulo Danilo que já está aqui comigo 5ª Conferência e promete bastante atividade interessante aí para os idosos Sim Angélica a 5ª Conferência é uma obrigação de todos os municípios que tem seus conselhos constituídos e a última conferência a 4ª foi acontecendo em 2015 a periodicidade dela seria de 3 em 3 anos mas por questões políticas e outras questões ela está acontecendo esse ano 2019 então será um grande fórum de discussões principalmente dos assuntos pertinentes ao idoso porque nós recebemos do Conselho Estadual do Idoso 4 diretrizes nós chamamos assim essas diretrizes a gente vai basear nossos trabalhos em cima dessas diretrizes com textos bases com pessoal de apoio os idosos não vão ficar perdidos não vão saber o que estão fazendo lá vão ter alguém para apoiá-lo para identificá-lo e o mais importante é a participação maciça da população esse é o momento que a população tem de fazer se fazer ouvir porque dali vão sair propostas propostas essas que serão encaminhadas pelos delegados eleitos na conferência para a conferência estadual do idoso que acontece em agosto em Belo Horizonte são 4 eixos vão sair 3 propostas de cada eixo então teremos 12 propostas de postos de caudas para participar basta estar na terceira idade basta estar na terceira idade ou gostar da terceira idade ou curtir a terceira idade convido também estudantes estudantes de de erontologia estudantes da PUC de outras universidades que queiram participar que queiram de alguma forma ajudar aberto a comunidade tá certo Paulo muito obrigada pela sua participação então é isso o recado foi dado Angélica Zucalskas para o plantão 47 obrigado Angélica Zucalskas olha só hein falando da drogaria americana para você hoje é segunda-feira do aposentado muitas promoções passando por lá ainda há tempo ainda até as 10 da noite você compra em uma das 4 drogarias americanas aqui em Poços de Caldas agora com entrega com taxa única de 5 reais você pede o seu medicamento e a drogaria americana leva até você Francisco Salles Remílio Prezi Assis Figueiredo e Avenida João Pinheiro é drogaria americana a rede de farmácias do seu jeito intervalo chegando daqui a pouco tem mais plantão 47 até já de volta plantonista vem comigo segunda-feira uma ótima semana para você hoje o plantão mais curto daqui a pouco nós vamos ao vivo lá para o ginásio doutor Arthur de Mendonça Chaves hoje tem início a quinta copa TV Plan de futsal daqui a pouco a bola vai rolar ao vivo aqui na TV Plan tá bom com a narração do Gasparino a reportagem do Luiz Felipe Galo e os comentários do Luiz Felipe Sioff é daqui a pouco daqui a pouco depois do plantão 47 recado para você é do Larchop acabamento gente tá bacana demais as melhores marcas do Brasil com os menores preços da região porcelanato a linha 2019 tá olha não tem para ninguém os preços são demais lá tem esquadrias gabinetes equipe de consultores e arquitetas altamente capacitados sou fã do Larchop sou cliente e super indico para você o Larchop faz parte da rede de minas a marca da construção na vereadora Edmundo Cardiro 36 na cascatinha é Larchop é parceiro aqui do plantão abraço Gabriel e toda a equipe ó continue participando mandando a sua mensagem aqui para o whatsapp do plantão ou para o facebook porque a dica do cubo misterioso continua é a mesma da semana passada ainda hein gente o que está dentro aqui do cubo está sempre nas alturas o que seria qual seria o objeto do cubo misterioso está valendo 50 reais nessa primeira semana não acertou vai acumulando está combinado manda aí no facebook.com barra tv plan web ou no whatsapp 999 27 35 91 está certo gente está afim de pedalar na bike dos seus sonhos dica importante para você é a ciclopossos conheça a linha hoje bikes de ponta em até 10 vezes sem juros no cartão tem equipamentos tem acessórios tem diversão garantida tem convênio com estacionamento é você pode conhecer até mais pelo facebook.com barra ciclopossos sou fã de mais da conta equipamento de segurança hoje para pedalar é fundamental né plantonista entra lá facebook.com barra ciclopossos depois você me conta na cascatinha ali na zona leste da cidade olha a partir de hoje os moradores aqui de Poços de Caldas terão à disposição três pontos para entrega voluntária de lâmpadas mercuriais essas lâmpadas usadas você não usa mais não tem onde descartar tudo isso será distribuído na zona sul leste e oeste aqui de Poços de Caldas é um projeto super bacana também porque é uma possibilidade uma facilidade para o morador da cidade encaminhar esses resíduos perigosos né para o local correto tem que ter uma destinação adequada não é isso os pontos foram disponibilizados por meio de uma parceria entre o DME a Secretaria Municipal de Serviços Públicos as lâmpadas usadas deverão ser entregues inteiras e se possível em suas caixas de papelão é importante gente porque isso protege para que o vapor que o mercúrio não seja liberado para a atmosfera isso evita a contaminação do meio ambiente e também das pessoas todas as lâmpadas recebidas serão encaminhadas para a descontaminação e posteriormente para a reciclagem os pontos de recebimento das lâmpadas funcionarão de segunda a sexta-feira das oito até o meio dia tá bom quem que vai tomar conta disso são funcionários da Secretaria Municipal de Serviços Públicos tá com dúvida entre em contato pelo telefone 3697 2073 3697 2073 é mais uma coisa voltada para o meio ambiente já temos aí a coleta seletiva que tá funcionando bacana vamos ver se esse aí também vai emplacar olha mais pacientes serão atendidos durante o mês de março é a continuidade do mutirão de ultrassom realizado pela Secretaria Municipal de Saúde na semana passada foram realizados 65 agendamentos para ultrassom de abdômen e obstétrico teve também a ultrassonografia obstetrícia que é um exame constante no acompanhamento do pré-natal isso que é oferecido pelo SUS o Guia Municipal de Pré-Natal de Risco Habitual para Atenção Básica ele é baseado na literatura do Ministério da Saúde ele prevê duas ultrassonografias uma no primeiro trimestre da gestação e outra na décima terceira semana existe uma terceira e uma quarta entre a décima oitava e a vigésima segunda semana de gravidez já os demais exames de ultrassom como o abdominal e o de vias urinárias por exemplo são feitos por meio de encaminhamento de médicos esses médicos que atuam nas unidades básicas de saúde ou então são especialistas do SUS também com início em fevereiro já foram agendados 660 pessoas ela é muita coisa hein gente os atendimentos acontecem vão acontecer no Hospital Municipal Vereador Gilberto de Matos que é o Hospital da Zona Leste e o pessoal tem dúvidas é só entrar em contato com a Secretaria de Saúde aqui de Poços de Caldas final de semana também foi de futebol a Caldense entrou em campo gira a vinheta do Planeão Esportivo olha gente a Caldense foi derrotada pelo Vila Nova em Nova Lima nesse final de semana por mais uma rodada do Campeonato Mineiro hein gente o gol foi do Diego Macedo aos 25 minutos segundo tempo bom o Vila Nova estava desesperado na tabela conseguiu 3 pontos agora vai respirar um pouco mais no estadual lembrando que tem só mais 2 rodadas até o final dessa primeira fase da competição a equipe do Vila Nova ainda pôde reclamar de 2 pênaltis não marcados pelo árbitro aliás quem apitou o jogo foi o Jefferson Antônio da Costa mesmo com a derrota a veterana segue na zona de classificação para a próxima fase com o resultado a Caldense ficou na sétima posição na tabela a Caldense volta a campo no próximo dia 17 de março contra o Tupinambás às 11 horas da manhã no Ronaldão esse pode ser o último jogo da Caldense jogando aqui nas dependências até porque as quartas de final consta no regulamento da competição que os jogos deverão ser mandados com estádios que tenham capacidade superior a 10 mil pessoas o Ronaldão comporta 7.600 então o jogo deverá ser transferido caso a Caldense se classifique para a próxima fase gostaria de lembrar que a Caldense ainda terá o seu último confronto em Belo Horizonte uma parada dura o adversário é o cruzeiro do técnico Mano Menezes que certamente deve focar também na Copa Libertadores da América tá certo? eu sinceramente tenho arbitral todo começo de ano o pessoal vai lá se reúne e ninguém do interior na verdade questiona essa questão da capacidade dos estádios já existe aí uma grande discussão com relação ao faturamento do campeonato é um campeonato deficitário fato é mas chega no momento de uma fase final em que as equipes que jogam em casa as equipes do interior principalmente poderiam faturar mais com relação à torcida coloca essa limitação aí fica difícil né gente tem que brigar no edital no arbitral para que isso mude nos próximos anos começa hoje a quinta Copa TV Plan de futsal daqui a pouco a gente vai ao vivo lá para o ginásio Doutor Arthur de Mendonça Chaves a nossa equipe está prontinha para o jogo de estreia é claro que quem vai entrar em quadra é a atual campeã a Caldense foi a campeã do ano passado e o adversário é o Grêmio Ipunense esse jogo acontece ao vivo aqui pela TV Plan daqui a pouco depois do plantão 47 ao vivo a amarração é do Luiz Gustavo Gasparino com o Luiz Felipe Galo na reportagem e o comentário do Luiz Felipe Stioff lembrando plantonistas que a partir dessa semana as partidas entre as 16 equipes participantes começam e serão realizadas todas as segundas e quartas-feiras todas acontecem no ginásio Doutor Arthur de Mendonça Chaves é um sucesso total várias cidades participando também e claro as equipes aqui de Poços de Caldas quero falar pra você da Artipel hein gente mês de março é o mês da organização na Artipel o convite é pra que você passe por lá e aproveite olha produtos esperando por você por exemplo tem maleta arquivo com 6 pastas a partir de R$49,90 tem pasta suspensa craft completa Dello comprando acima de 50 unidades você paga R$1,30 em cada uma pasta aba elástica plástica em várias cores de R$1,90 por R$1,30 comprando acima de 10 unidades nas duas mega lojas uma na CIS 674 e outra na Rio de Janeiro 121 é Artipel é parceira aqui do plantão gente teve uma coletiva de imprensa desenvolvida agora à tarde aqui em Poços de Caldas isso aconteceu na Receita Federal e o tema é sobre a destinação de vários materiais apreendidos nas cidades aqui da região a nossa equipe esteve lá se acompanha tudo aqui no plantão é isso mesmo Paulo Marcelo de acordo com a Delegacia da Receita Federal os materiais apreendidos serão destinados para o INSS Prefeitura de Poços de Caldas e também da cidade de Guaxupé são produtos como brinquedos mochilas vestuários celulares entre outros avaliados em mais de R$96 mil essas mercadorias foram apreendidas nos últimos anos mercadorias provenientes de operações feitas com instituições parceiras por exemplo Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal provenientes das operações Sentinela e Operação Caminho Certo Os produtos vão beneficiar 12 agências do INSS da região O INSS nós fizemos uma doação no final do ano passado por ser uma instituição também federal a essa abertura para poder fazer a destinação em anos eleitorais mas hoje também faremos a destinação para o INSS uma doação muito importante que a gente agradece a Receita Federal do Brasil na pessoa do delegado Michel são projetores e caixas de som que nós usaremos para capacitar os servidores do INSS aqui de Poços de Caldas e das 12 agências da nossa região para Poços de Caldas são mais de R$40 mil em mercadorias que serão distribuídas nos setores da educação promoção social e saúde na verdade vão ser para vários setores as brinquedas a gente quer direcionar as creches roupas para promoção social a parte de lâmpadas em LED para o nosso setor de manutenção de obras os telefones a gente quer direcionar para as escolas para a parte de educação para que cada escola possa ter um celular e isso trazer até diminuição de custos para a gente mais eficiência que possa funcionar em todos os lugares enfim essa é a finalidade eu queria aqui deixar um agradecimento a Receita Federal ao delegado Michel todos os funcionários por esse trabalho importante para a região para o Brasil e fazer um trabalho social também que é destinar para as prefeituras e para as entidades que precisam e com certeza vai ser de grande valia para a nossa cidade Existe uma legislação específica para a distribuição desses materiais apreendidos As mercadorias apreendidas elas podem ser leiloadas ou podem ser destinadas para instituições públicas ou entidades sem fins lucrativos Nesse caso específico hoje estamos encaminhando para as prefeituras de Poços de Caldas e Guaxupé Com imagens de Márcio Pinto Angélica Zucauskas para o Plantão 47 Obrigado Angélica Olha só vamos até a setaneia já tem promoção chegando para você acompanhe Você aí Ligadinho na TV Plan Em março nós teremos a segunda edição da promoção Quereginho de 2018 A promoção Deu a Louca no Patrão segunda edição É isso mesmo Deu a Louca no Luiz Felipe e você terá descontos nunca vistos em Poços de Caldas Você gosta de Black Friday? Então essa é a Black Friday da Casa Sertaneja Deu a Louca no Patrão Ofertas incríveis todos os setores da loja com preços nunca vistos e você já sabe com a regra que é clara não perdemos negócio você poderá comprar o seu smartphone novo com o melhor preço da região vamos cobrir qualquer oferta comprovada de loja física você quer trocar de televisão? Quer comprar uma Super TV de 55 polegadas? de 50 polegadas? de 32 polegadas? 43 polegadas? Chegou a hora de você trocar de televisão aqui na Casa Sertaneja e eu garanto pra você nós vamos cobrir qualquer oferta da concorrência nas lojas físicas só trazer a oferta aqui que nós vamos cobrir e bater ela Então o meu convite está feito Deu a Louca no Patrão segunda edição o mês de março vai ser inesquecível na história da Casa Sertaneja e é claro na sua história vem pra cá Sertaneja na Francisco Salles 555 de frente ao Terminal de Linhas Urban Pessoal quero desejar uma boa semana amanhã o plantão volta com o horário com o tempo normal uma hora e trinta daqui a pouco não sai daí porque daqui a pouco tem início a quinta Copa TV Plan de Futsal está bacana demais são 16 equipes e daqui a pouco tem a Caldense entrando a Caldense entrando em quadra Caldense que é atual campeã ela enfrenta o Grêmio Puyunense é um time de Poços de Caldas com um time da região aqui da nossa vizinha e Puyuna eu desejo pra você uma ótima noite não muda de canal porque o jogo é bacana demais uma ótima semana e sempre de plantão é só